Conexão Itajubá, está tendo aqui a grata satisfação de receber o pesquisador, um cientista, pesquisador bioquímico, foi secretário de saúde de Itajubá, Nilo Baracho, Nilo, é um prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes da Rádio Panorama FM, é um prazer estar aqui de volta e pra gente poder falar um pouco aí sobre os assuntos do momento. Pois é, Nilo, você acabou virando um dos consultores em números de contaminação e da Covid-19 e vários setores ainda conversam com você a respeito. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa crescente que nós estamos vendo aqui no Brasil como um todo e em Minas Gerais. Apesar de que o governo mineiro anunciou que os números podem, podem estar indicando uma possível estabilização, e no governo federal também, pode ser que esteja se estabilizando, mas isso como nós conversamos até antes de entrarmos no ar, né, acaba sendo uma coisa assim, quase loteria, né, porque ninguém sabe direito até agora como é que funciona o vírus, né. Exatamente, Otávio, respondendo do início da sua pergunta, realmente, né, a gente viveu aí principalmente no mês, meados de mês de junho e o mês de julho todo, estamos terminando, é um mês, quando a gente coloca no gráfico e vai por mês, a gente vê claramente, né, que a curva ela se acentuou e subiu, subiu tudo que pôde, né, e tá subindo ainda nesse mês de julho. E já era esperado, né, inclusive coincidiu com as previsões, é lógico que tiveram previsões pra maio, pra junho, mas a última previsão da Secretaria do Estado de Minas Gerais, da saúde, é uma previsão pro pico nesse mês. A gente fala pico, a gente quer dizer a época de maior número de casos, né. E eu concordo, Otávio, a gente estudando aqui Itajubá, a gente vê que tá estabilizando num número alto de casos, e pra que o ouvinte entenda, é assim mesmo, o que que é o pico? Seria a época de maior número de casos, né, quando você tem um pico. E depois o platô, que alguns falam também, é a estabilização desses casos. E a gente espera que depois da estabilização ele desça. Não necessariamente tem que descer, infelizmente a gente já viu casos, que aí é o que se fala também de segunda onda, porque a segunda onda, ela não precisa vir quando já tá caindo. O normal é esse, mas você pode ter essa segunda onda, quando estabiliza, ao invés de descer, por algum motivo, ela começa a subir. Ô Nilo, você como também pesquisador e conhecedor de estatística, essa, vamos chamar esses, essas subidas e descidas do coronavírus, eles são semelhantes ao da gripe? É a mesma forma ou não? É bem diferente? Não, não é diferente. É diferente, Otávio, porque o vírus, embora cause sintomas muito parecidos com a gripe, ele é bem diferente, tá? Influenza, toda a sua estrutura é diferente do novo coronavírus. Eu falo no sentido de aumento de contágio, é diferente também. É diferente também, porque tem, esse vírus parece que, enfim, é uma notícia boa, alguns estudos apontam claramente que ele causa pouca mutação, sofre pouca mutação. Isso é muito bom. O vírus da gripe a gente já sabe que é o contrário, por isso que a gente tem que vacinar todo ano, né? Então acabou a temporada de vacinação agora, os pesquisadores ali da Fiocruz já estão estudando alguma cepa diferente, que já tem um material genético diferente, pra ver o que que eles vão colocar na próxima vacina pra imunizar a gente desse vírus mutado. Então é muito interessante. Isso é muito interessante mesmo. Então nós vamos aí ter pra já o ano que vem, provavelmente, mais uma vacina incorporada na nossa... Se Deus quiser. Na nossa... Na nossa... No calendário vacinal. No nosso protocolo de picadas, né? Que é muita vacina. É burra. Mas, Anilo, esses números, então, que estamos passando, estamos tendo aqui em Itajubá, na região, está dentro do esperado ou ainda está acima ou está abaixo? Bom, eu acho que é dentro do esperado e algumas cidades se comportando melhor que outras. Mas aí tem, sim, a influência do poder público, mas também é característica, né? De um lugar pro outro. Às vezes uma cidade é o menor número de habitantes e, às vezes, a gente pode até comparar duas cidades de... Vamos ser muito... Nós temos sido muito, assim, duros com extrema, tá? Porque quando você coloca os números de extrema pra uma cidade de 35 mil habitantes, são números terríveis, são números horríveis. Certo. Mas, quando você entende, né? A geolocalização de extrema, a característica de sua população. Então, é uma cidade altamente industrializada, indústrias de fora. O que que acontece? Não teve jeito do fique em casa naquela época, né? Então, pessoas que iam de São Paulo pra extrema, de fora do Brasil pra extrema, e o trânsito ao contrário também. Pessoas que moram em extrema e trabalham em São Paulo, e moram em São Paulo e trabalham em extrema. Então, é uma... Na beira da Fernão Dias, é uma cidade diferente. Então, guardadas as devidas proporções, tem muito caso? Tem. Mas lá, a Secretaria de Saúde tá fazendo um belo trabalho. Olha, tem mais mortes, né? Por cem mil habitantes do que Itajubá ou outros lugares. Muito mais. Mas, ainda assim, a gente vê que tá sendo feito um trabalho interessante. Aqui em Itajubá, é lógico que, né? Eu estive à frente da Secretaria de Saúde até junho. Então, eu peguei aí praticamente quase cem dias dessa pandemia, né? A gente vai puxar a sardinha pra nossa brasa. Mas, analisando os números friamente, também Itajubá tem números excelentes. Vamos lá. Hoje, nós vamos provavelmente passar dos 400 casos. Isso assusta, né? Sim. Mas, é 400 casos desde o início. E lembrando que tem 30, eu ontem, fechou o boletim com 38 casos. Isso. É de pessoas que estão em tratamento. Desses, somente 4 em hospital e 34 em casa. Se tá em casa, é sem sintomas ou sintomas de uma gripe comum, né? Um sintoma simples, que estão todos orientados, que os primeiros sinais de falta de ar, tem que procurar a unidade específica pra doenças respiratórias e Covid, e aí, ser avaliado lá e se precisa ser internado ou não, né? Perfeito. Então, Otávio, nós temos esses números, são números excelentes. Vamos comparar com o Brasil, por 100 mil habitantes. Então, Itajubá, eu vou fazer o cálculo como se tivesse 97 mil habitantes, que é o que aparece no IBGE aí do último ano. Faz tempo que não é feito o censo, mas é feito uma correção todo ano das populações. Então, com 97 mil, vai dar um pouco mais de 400 casos pra cada 100 mil habitantes. O Brasil tá chegando a 1.200 por 100 mil habitantes, né? Se a gente pega Pouso Alegre, mais de 500 por 100 mil habitantes. Se pega extrema, dá mais de 1.500 por 100 mil habitantes. Exatamente essa questão que eu queria tratar rapidamente, secretário... Secretário. Ex-secretário. Ex-secretário, o Nilo. Que é, nós temos... Eu gostaria que você, dentro disso, colocasse alguns elementos dentro da sua análise. Primeiro, nós estamos aí chegando no inverno. Cara, estamos no inverno. Chegando. A temperatura, ela oscila do calor que tá fazendo agora, temos aí em torno de 20 e poucos graus, e a temperatura cai à noite, a umidade relativa do ar muito baixa, o ar tá seco, estamos sujeitos aí a queimadas e etc, tanto que começou hoje a campanha no Estado de combate às queimadas. E nós temos aí casos de síndrome gripal, chegaram a um total de 3.700, quase 3.700, 3.699, apesar de 2.500 e tantos curados. Essas questões podem ainda manter o número de contaminação do coronavírus elevado durante um período aqui em Itajubá, ou você acha que, mesmo assim, a tendência é começar a reduzir daqui pra frente? Otávio, é muito interessante essa pergunta sua. É o seguinte, nós estamos tendo uma época de inverno atípica, né, se a gente for... Como a gente também teve um verão, principalmente em Itajubá, assim, não atípico, mas exagerado em chuvas, né, com isso muito calor e muita umidade, favoreceu a dengue, né? Exatamente. Agora, esse inverno, eu entendo atípico, né, que a gente conhece aqui em Itajubá há muito tempo, até antes de morar definitivamente aqui, eu vim pra cá em 86, né, e era um frio terrível, né? Eu gosto, mas é um frio terrível. E agora, o que que a gente vê? A gente vê esse calor, agora a gente deve estar aí 26, 27 graus, a sensação na rua alta, e a noite tá esfriando, mas não tá esfriando tanto. E você falou uma coisa importante, umidade. Pelo que a gente conhece do vírus, os estudos que tem até agora, o que que o vírus gosta? Ele gosta de frio e umidade. Certo. Certo, certo? Ele gosta de frio e um pouco mais de umidade. Agora, nós estamos tendo não tanto frio e um pouco mais seco. Então, por um lado, em tese, seria bom. Agora, por outro lado, gripe, quando a gente fala síndrome gripal, não necessariamente é a gripe mesmo, por influência. Entra aí os resfriados, as rinites, as alergias, que são muito comuns nessa época. Então, é super normal o número de síndromes gripais, tá? Não dá só pra gente afirmar isso com tanta coisa, porque síndrome gripal é uma coisa que a gente tá quantificando esse ano. Porque antes a gente não quantificava, porque não era de notificação pelo Ministério da Saúde. Tanto é que as pessoas perguntam, vamos comparar, primeiro raciocínio, 2019, 2019, tá tendo mais ou menos. O que a gente percebe, conversando com o pessoal dos postinhos, do hospital, é que a procura com queixas respiratórias tá praticamente a mesma, não tem esse aumento todo, né? Então, tá se comportando essas gripes, esses resfriados nessa época normal. Agora, a gente tem esperança que esse calor ainda que tá fazendo, que deveria a temperatura tá mais amena, isso possa nos ajudar em relação ao coronavírus. Porque em relação à dengue, tá atrapalhando. A gente fez um belo trabalho em relação à dengue, os agentes de endemias, né? Trouxeram, o Estado trouxe, através da Superintendência Regional de Saúde, o carro fumacê, e conseguimos, né, diminuir, mas não zerou. Eu tava olhando em boletim da Superintendência Regional, que a gente consegue acessar pela internet, em julho a gente ainda teve caso em Itajubá, não era pra ter, né? Então, mas pouquinho, poucos casos de dengue, né? Mas não zerou, como todo ano a gente costuma, junho, julho zera, agosto zerado, setembro, aí outubro em diante começa a aparecer. Então as coisas estão mudando um pouco. Agora, em relação ao coronavírus, o que a gente tá observando no próprio boletim da Prefeitura, lógico, final de semana diminui, principalmente domingo, às vezes nem tem caso, porque pra você confirmar um caso, basicamente as pessoas têm que procurar pra fazer o exame, ter o critério, né? Como os postos de saúde não abrem, né, no sábado e no domingo, e mesmo quem dá entrada no hospital pra ser atendido e o caso é leve, ele indica pra ele voltar pro posto pra fazer o teste, marcar o teste. Então diminui mesmo sábado e domingo, principalmente domingo. Mas se você observar, uma média de 15 a 20 casos novos por dia, que pros padrões de Itajubá, do início da pandemia, é alto. Por isso que eu digo que nós estamos no pico, nós estamos chegando. Mas tá estável, você vê um dia 15, outro dia 20, outro dia 22, mas tá aí, nós já tivemos pico de 33, 35, quase 50 num dia, né? Então a gente acredita, mas não dá pra jurar, tá, Otávio? A gente tem que acompanhar os próximos dias pra ver se não vira esse sobe e desce que você falou. O que eu quero e que todo mundo quer é que estabilize e depois comece a cair. Então, mas você pode apostar as fichas de que já estamos chegando nesse período de estabilização e logo em seguida, daqui a algumas semanas, a queda? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque foi assim no Nordeste, né? Foi muito intenso, na região Norte, então, foi muito intenso. Mas lá, o que que acontece? A densidade demográfica é baixa, né? Então, o que que aconteceu? Pegou nos grandes centros, né? Ali Manaus, né? Belém, aquela região. Mas pegou num número grande de pessoas, então tem aquele cinturão de imunidade. Essas pessoas ficaram imunizadas, você viu que bonito? E lá despencou. Lá foi um pico bem agudo, um platozinho e despencou. Por quê? Facilita, porque o restante é o quê? Tem o rio, o Amazonas, florestas, então as pessoas estão muito distantes, tem baixa densidade demográfica, então fica mais fácil pra acabar. Do jeito que começa, muito intenso, ele também é abaixo. Ou seja, significa... Já no Sudeste é mais difícil. Já significa que a aglomeração realmente é perigosa. Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Na verdade, eu vou defender aqui, e eu acho que todo mundo que parar pra pensar um pouco, pessoas responsáveis, né, que puxam pra si a responsabilidade, essa pandemia não é diferente de uma série de outras doenças. O poder público, ele tem uma ação limitada. A partir de um certo ponto, as pessoas que têm que agir. E o que a gente tá percebendo, que nessa pandemia, tem muito medo, mas pouca atitude. Medo não resolve, tá? Medo não resolve, né? O que resolve é entender, procurar locais pra você informar, oficiais, de verdade. Que como se não bastasse o vírus driblando a gente, a gente ainda tem que brigar com informações falsas, né, Otávio? É verdade. E essas informações, a famosa fake news, ela tem requinte de crueldade agora. Você leu? Contra eu li um artigo, lógico, um site que eu já li sabendo que era fake news, mas assim, eu me coloquei no lugar de uma pessoa que não tava sabendo disso. Perfeito, com pequenos detalhes, pitadas de maldade ali, né? Igual o Barroso falou pro Gilmar, no STF, né? Com pitadas de maldade e certo descontrole mental. Mas ali, é detalhes e que distorcem todo um fato. Então isso acontece demais. Então as pessoas, eu acho que a maior dica que eu poderia dar aqui é puxe pra você, veja o que você pode fazer. O outro tá sem máscara, tudo bem, mas às vezes você tá reclamando dele como uma pessoa reclamou pra mim com a máscara no queixo. Não protege também, então tá igual. Olha pra você, né? Tente transformar você e quem tá próximo de você, sua própria família. Depois você vê na rua, né? Se todo mundo fizer isso, quando você sair na rua tá tudo bonitinho. Aglomeração que você falou e também qualidade da informação que você leva pra dentro da sua casa e que você transmite pras pessoas. Falava-se muito informador de opinião. Hoje todo mundo é, com acesso à informação, desde que todo mundo, em maior ou menor grau, é um formador de opinião. Então você tem responsabilidade. O que você pensa, influencia. Pelo menos uma pessoa, duas pessoas, cinco, influencia. Então cuidado, site oficial. Tem o site aí da Prefeitura, tem da Secretaria Estadual de Saúde, tem do Ministério da Saúde, tem da Organização Mundial de Saúde, tem da Sociedade Brasileira de Infectologia e várias outras aí, né? Por aí vai. Bom, meu caro Nilo Baracho, foi um prazer. Eu agradeço imensamente essas suas informações, né? Passar isso principalmente, que o que tá acontecendo já estava esperado, estamos dentro do que estava sendo esperado. Itajubá não vai acabar. E essa sua dica é muito importante. Que cada um faça a sua parte. Nós vamos sair mais rápido disso. Meu caro Nilo Baracho. Muito obrigado e até breve. Otávio, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui nesse programa, que a gente tem o prazer de frequentar há muitos anos. E dizer que é sempre muito bom, sempre que precisar, quiser trocar uma ideia aí, é só convidar que a gente, podendo, é um prazer estar aqui. Esse é o pesquisador bioquímico estudioso e agora consultor Nilo Baracho, participando do Conexão Itajubá, aqui nas Ondas da Panorama.